a última foto boa sorte a todos nelson as tremia e disse que tem uma fantasia erotica e te convidou para fazer essa brincadeira com ela você aceitaria brincar com a estreia minha volta era guardas o hashtag GP Gustavo chorou foi pouco brincar com a estreia só se foi de UFC essa criança do caralho